Saúde, liberdade, família, matrimônio, vazia, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. Desde meados do século XIX, a crença de que a humanidade é dividida em raças, não só diferentes, mas hierarquizadas, começa a contar cada vez mais na organização da sociedade. Começava a definir cada vez mais os lugares sociais, os privilégios econômicos, os lugares políticos que poderiam ser acessados. É como se, a partir de então, a organização da sociedade reproduzisse, espelhasse uma suposta hierarquia natural. Essa história, essa crença ou essa ideologia, a que nós chamamos de racismo, portanto, tem um início na história da humanidade. É importante dizer que a humanidade nem sempre se pensou nestes termos. Para muitos autores, o racismo é filho da modernidade. As primeiras teorizações de hierarquia da humanidade são linkadas com essas grandes teorias de classificação dos seres humanos que começam no século das luzes. Em termos de práticas sociais, o racismo também emerge no final, podemos dizer que o racismo também emerge no final do século XVIII. Final do antigo regime na Europa, início do surgimento nas Américas de um contingente cada vez maior de pessoas livres de cor e, posteriormente, com os processos abolicionistas, esse contingente se torna cada vez maior, passou a ser necessário a definição de novas hierarquias. Ou seja, como submeter esse contingente imenso de pessoas livres de cor aos seus antigos senhores brancos, já que o domínio senhorial não existia mais. E é justamente nesse momento em que essa suposta superioridade de raças começa a contar, começa a ser definitiva. Se nós olharmos o cenário africano, é muito semelhante, a história é muito semelhante. Nós vamos ver que é justamente o racismo, ou seja, a suposta incapacidade dos africanos para o trabalho, a suposta incapacidade dos africanos para gerir as suas próprias vidas, é que justifica o colonialismo, é que justifica o trabalho forçado dos africanos. Talvez uma das facetas mais cruéis do racismo é a definição de que só uma parte da humanidade tem raça. Ou seja, só as raças inferiores é que são pensadas, ou seja, a sua história, as suas ações, são pensadas a partir de uma lógica racial. É a partir desse suposto que a gente entende por que no século XIX surge uma África negra. Em contraposição, a gente nunca pensa numa história de uma Europa branca. Da mesma forma, é esse tipo de concepção que informa a pergunta, quando se trata da história do tráfico de escravos, do tráfico atlântico de escravizados, por que que os negros escravizaram os negros? Pergunta que seria incabível para a gente pensar a história da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial. Ninguém pergunta por que que os brancos mataram os brancos. Nós sabemos que no Brasil, a cada oito horas, um jovem negro é morto. Então, contar uma história do racismo, pensar o racismo em perspectiva histórica, ele é muito importante para que a gente entenda que essa ideia, essa crença, essa ideologia, surgiu num determinado momento da história da humanidade. Ela foi criada. Então, quiçá, um dia ela pode deixar de existir. Obrigado. Obrigado.